Você sabe o que é a Nutracêutica? É a parte nutricional e farmacêutica das plantas. Eu sei que é um termo bastante desconhecido, e parece que só eu falo sobre isso aqui na internet. Aqui do lado, por exemplo, a gente tem a Orapronobis godcefiana, que é essa plantinha aqui, é bem bonita. Ela tem essa coloração avermelhada, que são os carotenoides, então são substâncias medicinais. E ela também tem essa parte nutricional, uma planta rica em ferro, rica em cálcio, aminoácidos. Ela tem triptofano, que é uma molécula responsável também por gerar serotonina no nosso cérebro. Então isso ajuda a gente a não ter depressão, enfim. Isso também está dentro desse potencial farmacêutico que a planta tem. Mas sobre esse assunto também eu gostaria de falar que os próprios elementos que são nutricionais da planta também têm esse potencial medicinal. Quando a gente está com osteoporose, por exemplo, a gente vai precisar de cálcio, e o cálcio vai ter uma funcionalidade medicinal no nosso corpo. Então não é simplesmente separar a parte nutricional e medicinal. Acho que tudo ali é nutricional e tudo é medicinal. Então é importante a gente cada vez mais conhecer essas plantas que têm esse potencial nutritivo e medicinal ao mesmo tempo, e introduzir elas cada vez mais na nossa alimentação. Até mesmo porque se a gente for parar para pensar o que tem de nutricional e medicinal numa farinha de trigo, por exemplo. Uma coisa que está ali totalmente oxidada, que já perdeu os seus nutrientes, vai gerar muco no nosso corpo, inflamatório. Enfim, tem o glúten também que vai desregular nossas Thai Junctions, que são aquelas células que fazem a barreira entre o intestino e o nosso sangue. Enfim, é importante a gente avaliar o que a gente quer colocar para dentro do nosso corpo e saber também que essas coisas, como farinha de trigo, açúcar refinado, todos esses produtos industrializados e tudo mais, eles são grandes responsáveis por diminuir a nossa felicidade interna, nosso bem-estar interno, e gerar depressão também. Então, não seria muito mais inteligente e saudável introduzir, por exemplo, a Oropronobis godsefiana na sua alimentação e substituir por diversas coisas que a gente acaba consumindo no nosso dia a dia que não fazem bem para a gente. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre a Spank, sobre Nutracêutica, sobre cultivar a sua saúde, eu quero te convidar para participar do evento que eu vou fazer. O link está na bio, então clica lá para se inscrever e participar do evento que eu vou falar sobre vários assuntos que vão abrir a sua mente e fazer você perceber que existe um caminho. Existe um caminho para a gente ter uma saúde maior, para a gente poder cultivar a nossa saúde. Mas para isso a gente precisa primeiro saber que eles existem e estudar. E também procurar um bom mentor, alguém que te ensine, te dê um passo a passo, um caminho onde as coisas fiquem mais fáceis para você, alguém que você possa tirar dúvidas e tudo mais. Então é isso, quero convidar vocês a participar do evento que vai ser maravilhoso. Eu vou convidar alguns amigos especialistas também para a gente falar um pouco sobre esses assuntos que são essenciais para a gente poder sobreviver nesse mundo cada vez mais doente, com opções cada vez piores, enfim. A gente tem que revolucionar a nossa alimentação e o caminho é o conhecimento. E aí Obrigado.